Salve, salve meus amigos tranquilos, como é que vocês estão? Na paz? Eu estou muito bem, um ano mais velho do que ontem, estou completando 52 anos de idade, mas eu quero te dar um presente de aniversário. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que quando eu me aposentei, eu comecei a transformar os meus planejamentos, os meus roteiros de viagens em grupo, em videoaulas. E lá na Hotmart você vai encontrar o roteiro de Atacama e o roteiro de Ushuaia todo mastigadinho. Trecho por trecho de viagem, sugestão das melhores cidades para você se hospedar com segurança, os pontos turísticos imperdíveis, documentação, trato com a polícia, quanto que você vai precisar para fazer essa brincadeira, esse sonho acontecer, a parte financeira de uma viagem, enfim, todos os detalhes para você viajar com segurança para esses destinos incríveis que é o Atacama e é o Ushuaia, como se eu estivesse te guiando. Você vai ter muito mais liberdade. E com esse planejamento, muito mais segurança. Então é o seguinte, até dia 31 de agosto agora, você vai acessar. No primeiro comentário aqui, eu coloquei os dois links. Escolhe qual é o roteiro que mais te apetece. E quando for efetuar a compra do curso, você vai colocar o cupom GULGADIAS52. E você vai ganhar 52% de desconto. Só que é até sexta-feira. Não. Até dia 31. Eu não sei que dia da semana cai, mas corre. Pede essa não. Beleza? Bora motocar. E como eu sempre digo, boas estradas sempre. É porque... Tchau, tchau.